Você tem dificuldade em aprender cavaquinho? A gente descomplica. É o jeito mais fácil, rápido e completo para você evoluir no cavaquinho de forma descomplicada e consistente. Conteúdo totalmente selecionado, passo a passo e gradual, de acordo com o seu ritmo de estudo. O curso é indicado para qualquer pessoa, mesmo que você não saiba absolutamente nada, ou se você já toca e está procurando uma evolução significativa. O curso conta com diversas aulas, totalmente em alta qualidade, PDF, tudo o que você precisa para estudar e evoluir de forma rápida. O curso também é atualizado constantemente, com novas aulas, conteúdos e músicas atualizadas para você evoluir. Diversos alunos espalhados pelo Brasil e mundo que aprovam e recomendam o curso. Então pare de perder tempo na internet sem saber o que estudar, acesse já o Descomplicando Cavaquinho e vamos evoluir junto, garanta já sua vaga. Se você tem dificuldade no cavaquinho, a gente descomplica.